Oi gente, sou eu com vocês, hoje eu vim aqui com mais um vídeo E como eu tinha dito no penúltimo vídeo, eu vim fazer o Gabi Responde E ignore que eu tô com roupa de escola, assim, uniforme É porque eu tô meio atrasada assim pra escola, mas eu vou gravar aqui rapidinho E eu tô com a minha gostosa aqui, Manu, que faz tempo que eu não gravava com a sua gostosa, né filha Faz tempo que eu não gravava com ela, tava gravando mais aí com os meninos, né filha Olha que gostosa que ela tá... Ai, eu tô uma princesa, mãe Então, vamos pro vídeo E eu vou responder algumas das perguntas, porque são bastante, mas tinha bastante repetida Então eu peguei umas lá que tinha que estar com a hashtag Gabi Responde Bom, a primeira foi a Emily Vitória que perguntou, beijo Você pretende ter mais baby? Claro gente, é óbvio que eu pretendo ter mais baby, eu quero ter muitos babies Mas, né, o problema é isso aqui, ó É a grana, o problema é só é a grana, é o dinheiro Porque senão eu já teria um monte Mas eu pretendo sim ter mais babies É... Segunda Isabelle Félix, quantos anos a Lara tem? Manda beijo, beijo A Lara fez dois aninhos, dia 25 Parabéns pelo amor É... Terceira perguntinha Rafaela Que tá escrito Rafaela, mas é isso aí Rafaela Pereira Como você se sentiu no início do canal? Beijo Gente, assim Eu nunca pensei que eu teria nenhuma visualização E agora tem vídeo meu que tem mais de 3 milhões, gente Vocês têm noção do que é isso? Ai meu Deus É muita coisa, gente Vocês não têm noção Eu colorei uma hora a cada um inscrito Gente, quando eu cheguei a minha inscrita Eu falei, não cresço mais, entendeu? Porque, mano, pra mim eram coisas impossíveis Eu nunca imaginei eu com 100 mil inscritos E agora 160 mil, gente É muita coisa Se não têm noção, sou muito grata a vocês Tá Quarta perguntinha Eulália? Essa não fala muito Eulália... Eulália Luiz Você troca seus bebês todo dia? Beijo É... Não Eu não troco eles todo dia Mas... Sempre, assim, eu quero trocar pra colocar uma roupinha diferente, né? Pra não ficar sempre igual Mas eu não troco todo dia Eu troco mais quando eu vou gravar Pra o bebê não ficar sempre com a mesma roupa em todos os vídeos Mas... Eu também troco quando eu não vou gravar também Tipo, essa aqui, ó Tem um tempinho que ela tá assim, ó Só botei essa blusinha aqui, ó Diferenciou o look Né, filha? Ai, gente, eu tenho tanta vontade de apertar Tá Quinta perguntinha Como conheceu a Arte Rebord? Manda beijo Beijo Ana Júlia Souza Como eu conheci a Arte Rebord? É... Bom, eu tava mexendo na internet, né? Vendo vídeo no YouTube Daí eu vi vídeo... Tipo, eu vi um bebê lá E eu sou apaixonada por bebê Eu achei que era um bebê, né? Aí eu cliquei E aí eu vi que era uma boneca Daí eu fiquei Meu Deus Eu preciso disso Porque eu sempre fui apaixonada por um bebê Eu sempre quis ter um irmão Mas aí minha mãe Ela não pode ter Então Eu sempre fui apaixonada por bebê Então eu acabei querendo Porque é, tipo, igualzinho o bebê, gente Eu fiquei, tipo Meu Deus, como que eles fazem isso? É, basicamente assim Daí Eu fiquei enchendo o saco do meu pai Só que ele comprou o Gui Tá Se você pergunta Mazê Vieira Mazé, Mazê, não sei O cabelo do Gui sempre foi assim Beijo Não Não Ele era cabeludinho Ele era bem cabeludinho Tudo Tinha redemoinho Tudo Só que Isso serve como dica pra vocês Que tem bebê reborn E é De primeira viagem É Não 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 era assim Mas Acho que com cinco meses Ficou assim Não Tava um pouco menos Mas É Porque Eu Eu lavava Tipo Eu lavava que nem Lava de bebê de verdade Sabe Eu colocava na pia Assim E esfregava com shampoo Eu molhava todo dia Pra pentear Eu lavava Tipo uma vez por semana Então Acabou que caiu Eu penteava Tipo toda hora Bagunçava um pouquinho Tava penteando Agora não Agora fica isso aqui Bagunçado Só passar a mão Assim e pronto Quase não molho Por isso que não caiu Você viu que o da Lara Tá inteira ainda E ela foi minha segunda Reborn Lívia Lopes Onde você mora? Manda beijo Beijo Eu moro em Campinas São Paulo Eu acho que a maioria Das pessoas Tá Oitava perguntinha Larissa Rodrigues Qual é o molde do Cameron? Gente É um molde Muito gostoso Que tem umas coxas Novas Chamadas Saski É coisa mais gostosa Gente Quero ter mais uns 30 Saski Porque a coisa mais gostosa As coxas Parece ser mais grossas Que a da Manu Mas é a mesma coisa Mas só parece mesmo Gente É muita costura Essas coxas Esses meus filhos Nona perguntinha Ludmila Almeida Você tem bebê reborn Há quantos anos? E quanto tempo Você tem o canal no Youtube? Beijo Eu tenho bebê reborn Há dois anos e pouco Vai fazer três anos Dia 4 de agosto? Acho que é E eu tive em 2015 É E quanto tempo eu tenho o canal? Já tem dois anos Ah Corrigindo aqui Corrigindo Desde 2014 Que eu tenho Viver reborn E o canal Eu tenho Desde quando a Lara chegou Ou seja Tem dois anos Dois anos e pouco O canal É Bastante tempo Gente Eu achei que era menos Mas é dois anos já Tá Décima perguntinha Julia Junqueira Beijo De onde veio a inspiração Do nome Cameron Gente Quando eu penso em comprar Um bebê were born A primeira coisa Antes de comentar o bebê Eu vou No Google Eu procuro Nomes Tipo Exemplo Eu queria um nome Em inglês Então eu procuro Nome Nomes ingleses Nome De americano E tal Daí eu vi a lista Eu escolhi alguns E depois eu ia selecionando Qual eu gostasse mais Eu contava Décima primeira pergunta Beatriz Vieira Você usa as roupas De uma Baby Na outra Tipo Da Manu Na Lari Na Isadora No Kim No Cameron E manda beijo Beijo Sim Eu uso Nenhum Tem uma roupa Tipo Só dele Todos É de todos Só que tipo assim No enxoval Eu compro diferente Porque eu quero colocar Primeiro nele Mas depois É de todo mundo Entendeu Tá Décima segunda Perguntinha Taça Taça Luisa Silva Gabi Você acha que Se você tivesse Um namorado Ele te deixaria Porque você Ainda brinca de boneca Manda beijo Beijo Bom Eu acho que não Porque Meio que assim Ele teria que gostar De mim E gostando Ou não Dos bebês Ele respeitando Tava ótimo Né Mas se Ele não respeitasse Daí Eu ia Vai Adeus Adeus Querida Décima terceira pergunta Daniela Cardoso Qual bebê você acha mais fofo Ou fofa Qual bebê tem mais roupa Bom Qual bebê tem mais roupa Eu acho que as meninas Porque tem mais gaveta Com roupa dos meninos Mas agora dos meninos Também tá enchendo Que meu deus do céu Então Eu não sei dizer ao certo Quem tem mais roupa E quem é mais fofo Gente É tudo fofo Gente Não tem como eu te dizer Quem é mais fofo Tipo assim Eu pego a Manu Aqui agora Meu deus Que neném É o neném mais fofo Do mundo Daí eu vou pegar lá Ai meu deus O neném mais fofo Do mundo Todos pra mim É o mais fofo Do mundo Entendeu Todos os cinco E beijo Daniela Cardoso Décima quarta pergunta Alana Innslove Você acha difícil trocar eles? Gente É meio difícil Quando o lugar é meio baixo Porque eu fico morrendo de dor nas costas É horrível Eu já tenho dor nas costas Já me sinto velha Já uma idosa Mas é É meio difícil Tipo É A Lara eu achava mais difícil no começo Por ser de corpo inteiro Mas agora eu já tô acostumada Então O único problema É trocar em lugares baixos E ficar com dor nas costas Já mandei beijo Se eu não mandei beijo Então beijo É Décima quinta pergunta Ingrid Snid Eu não sei falar Esses nomes doidos Que vocês têm Gente Vocês colocam Mas Me perdoem Beijo Qual bebê você mais gosta E qual foi o primeiro Gente Eu não Não tem um que eu goste mais Assim Eu gosto de todos Entendeu Tem dia que eu pago mais um Tem dia que eu pago mais outro Mas não Tem um que eu mais goste Qual foi o primeiro Foi o Gui Aquele gostoso E Décima Sexta pergunta E última É da Gabi Souza Santos Beijo Todo dia você troca seus bebês E dez minhas perguntas Como eu já disse É Eu já tinha respondido Acho que antes Mas não Eu não troco De os bebês E tem pergunta Que vocês me perguntaram Que eu já respondi No outro Gabi responde Como Você tem namorado Quantos anos você tem Você tem irmão Continua tudo igual Gente Continua tudo igual Do Gabi responde um Eu não tenho namorado Não tenho irmão Infelizmente Eu não tenho nenhum irmão E nem irmã E quantos anos eu tenho Continuo com três Então Foi isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Beijinho da Nunu Tira a pepeta Pra ficar mais legal Pra mandar beijo Beijinho da Nunu Espero muito Que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau